Woman will cry 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 Por os garoto Bem que eu me lembro Tô a gente sentado ali Na gramada A ver o som do sol Observando Hipócrita Os passados Contando a perdão Amigos presentes Amigos Somito assim Pra nunca Nunca mais Nas evortações Que traz o mal em si Eu sei Melhor é deixar pra trás É É Um Uma Um 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 Eu me lembro da gente se bate aqui Na grama do aterro sobre o céu Observando o estrela Junto a fogueirinha de papel Quem tá no frio Quem tá no verão E correr com você Os pés de manhã Pisaram o chão Eu sei a barra divina Mas se precisas Tudo vai dar pé Tudo vai dar pé Tudo vai dar pé Tudo vai dar pé O meu pai 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 O meu pai